Bom dia! Nós vamos fazer agora uma explicação de uma atividade para a disciplina de território e sociedade. Logo, vocês devem ter visto anteriormente a aula sobre mapeamento participativo, cartografia social, e agora nós vamos fazer uma aplicação dessa atividade. Porque é muito interessante se a gente ver estudar planejamento participativo sem ter uma prática, eu acho que ia ficar como se fosse faltando alguma coisa no curso. Então, eu vou começar revendo com vocês os conceitos de mapeamento participativo, que vocês já viram na aula anterior, mas só para dar uma relembradinha rápida. Eu vou ensinar para vocês umas técnicas do que a gente chama de coremática, que são maneiras de fazer representações simplificadas nos mapas, que são muito úteis para o mapeamento participativo. Em seguida, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer a atividade de mapeamento participativo. Então, nós já vimos que a cartografia social é aquela cartografia feita pela população. O mapeamento participativo acontece principalmente em oficinas presenciais, onde as pessoas se juntam para desenhar nos seus mapas. A gente também tem algumas vezes o que a gente chama de mapeamento colaborativo, que é a construção da cartografia social em meio virtual, e que normalmente se usa o participativo mais para o presencial, o colaborativo mais para o virtual. social, só que na prática, sim, às vezes se misturam, e é um pouco o que vai acontecer na atividade de hoje. E a gente viu também a ideia da cartografia insurgente, que é quando a cartografia social é utilizada como uma maneira de se contrapor aos grupos que têm maior poder hegemônico, ou a cartografia oficial feita pelo governo. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma articulação entre o participativo e o colaborativo, que são formas de cartografia social que é o conceito mais amplo. Pode ser insurgente ou não, depende de como vocês vão querer articular os seus temas de mapeamento participativo e colaborativo, como que os grupos de vocês vão fazer algo mais contestatório ou não. Aí o insurgente eu deixo por conta de vocês, o grau de insurgência. Relembrando também, os mapas e estratégias participativas, elas podem ser sobre um desenho livre, ou seja, quando é um mapa em branco e as pessoas desenham conforme elas lembram na cabeça deles, ou seja, estimula muito a criatividade e como as pessoas percebem os espaços. Pode ser os limites territoriais que a gente chama de mapa vazio, que é quando você tem só os limites que servem como uma referência no espaço, mas é livre para as pessoas desenharem o que elas quiserem lá. Já é um pouco mais de referência. Pode ter uma base cartográfica com rios, ruas, quarteirões, elementos de outros elementos de referência dependendo do contexto, que ajuda as pessoas a se localizarem, mas também já direcionam mais a atenção das pessoas. E imagem de satélite, que já tem uma riqueza de detalhes, uma fotografia do alto, né? E que, às vezes, pode... e que, por um lado, auxilia a delimitar precisamente cada elemento, quando isso é relevante, mas deixa menos livre para as pessoas desenharem o que elas querem. Na atividade de hoje, a gente vai trabalhar com dois desses tipos, dependendo de qual escala o grupo escolher. Alguns grupos podem trabalhar com os limites territoriais, que são os mapas vazios, e tem uma opção de trabalhar com imagem de satélite também, tá? Dentro dos exemplos que a gente vai utilizar. E eu queria começar explicando para vocês um pouquinho sobre o que é a coremática. É uma linguagem gráfica, ou seja, uma reflexão sobre como desenhar, né, que hoje a gente chama de semiologia, de modelos conceituais, assim, de elementos, estruturas, dinâmicas e processos espaciais. Ou seja, como a gente pode representar os elementos nos mapas, né? E ela é muito mais qualitativa, usando principalmente formas simplificadas, que podem ser... que normalmente são mais fáceis de serem utilizadas em mapeamentos participativos. Também pode ser usada em outros contextos também, a coremática. Mas, nesse caso, eu resolvi trazer para vocês, porque eu acho que ela é útil para o mapeamento participativo também, né? Então, ela também é muito utilizada, por exemplo, além dos mapeamentos participativos, para comunicação. Por exemplo, fazer um mapa com um logo de uma empresa, ou com um... Ou como, por exemplo, a gente viu, por exemplo, na aula sobre território, né? Como que o governo nazista fez mapas para justificar para a população as áreas que eles gostariam de invadir dos outros países, né? Os territórios que eles gostariam de pegar dos outros países no entorno, né? Então, normalmente são mapas que eles são... O foco é muito mais, assim, ser algo simples, mas que tem uma comunicação forte, né? Do conceito que se quer passar com o mapa. Então, para fazer um contraste com vocês, aqui é um mapa do México. Acho que seria de uma cartografia convencional. A gente tem as informações de altitude, com várias cores. E localização de cada um dos municípios, né? Os limites todos certinhos no mapa. E aí, contrapondo, por exemplo, o mapa usando coremática, ele poderia ser dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Você vê que os limites são muito menos detalhados e talvez nem importam tanto. Talvez, simplificando a mensagem, você passa muito mais forte para as pessoas. E você coloca no mapa só aqueles elementos que você acha que são mais importantes, que não precisa até nem ser exatamente naquele lugarzinho. Mas assim, a gente vê aqui nesse mapa. A gente tem as cadeias de montanha, a gente tem as principais cidades e não todas, né? A gente tem, por exemplo, dividindo a área desértica e a área tropical, mostrando esse contraste que existe no México, né? De uma maneira bem forte, né? Em vez de colocar vários degradês de pluviosidade, de questões climáticas, às vezes uma barra assim com duas cores contrastantes comunica de uma maneira muito mais forte, né? Mostrando onde estão as áreas petrolíferas, onde que é a cidade que está atraindo mais migração, por exemplo, onde são as áreas de mineração, de petróleo e assim por diante. Que é, ou seja, você foca só naqueles elementos que você quer passar e não precisa preocupar tanto na localização específica, porque o mais importante é a mensagem que o mapa está passando como um todo, né? Então, um mapa desses seria mais fácil de você desenhar numa oficina de mapeamento participativo, por exemplo, pensando na atividade que a gente vai ter. Então, quais são esses elementos que a gente chama de coremas, né? São essas formas de desenhar nos mapas. Nós temos tanto os coremas estruturais, que são aqueles que mostram elementos nos mapas, quanto os dinâmicos, que é o que mostram as mudanças, né? E que tem um pouco a ver com aquela ideia que a gente viu do espaço no início da disciplina, né? De fixos e fluxos, por exemplo, né? Que existem elementos fixos e existem elementos que mostram as mudanças, os fluxos no território também. Então, por exemplo, os estruturais, a malha, né? É algo que quando a gente pergunta assim, como os territórios são divididos, por exemplo? Quais são as fronteiras, né? A gente pode desenhar nos nossos mapas. As redes, como que os fluxos estão conectados? Pensando assim, rede, no caso, pode ser, por exemplo, as rodovias, as linhas elétricas, né? Então, existe uma estrutura pela qual os fluxos passam, né? Estamos pensando mais ou menos nessa ideia, tá? Então, a gente está falando um pouco de dinâmica, mas a gente está falando que existem estruturas no espaço, né? Por onde passam os fluxos, certo? A gente pode pensar em questões de hierarquia. Como que os territórios se organizam? Quais são as cidades principais, as cidades que dependem umas das outras, né? Que nós vimos isso também, essas redes e hierarquias de cidade, né? Como que elas organizam o território na aula sobre segregação territorial, por exemplo, as desigualdades no território, desigualdades de poder, inclusive, né? E também nós podemos ter os contatos, que seja assim, como que o espaço se diferencia? Que características há em cada local do espaço? Por exemplo, nós temos os... Pode ser uma mudança brusca, ou seja, pra cá é uma característica, pra lá é outra. Pode ser uma mudança gradual, que aos poucos ele vai mudando, por exemplo, e a gente pode desenhar essa mudança gradual, por exemplo, né? Em relação aos dinâmicos, tem o tropismo, que seria qual que é a direção do fluxo? As pessoas estão migrando em uma direção? Por exemplo, a gente viu na nossa aula sobre migrações. Será que o fluxo é nas duas direções? A gente colocaria uma setinha pra cada lado, né? Será que a ocupação do território está crescendo? A expansão urbana, que a gente viu também, né? A questão do crescimento urbano, a expansão de diferentes modos de ocupação, de diferentes classes sociais também, né? A questão da atração também, existem, por exemplo, núcleos pra onde convergem os fluxos? Sejam os fluxos de pessoas, os fluxos financeiros, fluxos de transporte, né? Também de investimentos e a transformação também. Será que está se expandindo em uma direção? Será que está criando, que aí a gente poderia colocar setinhas, né? Mostrando essa tendência de expansão, que não é uma fronteira parada. Ou pode ser criação de novos núcleos de ocupação, né? As pessoas estão saindo daqui, pode até não estar conectado, mas elas estão criando um novo. E aí a gente coloca uma seta mostrando que as pessoas estão saindo daqui e criando essa nova ocupação do lado de cá, né? Pensam nisso, assim, como coisas que vocês vão poder fazer nos mapas de vocês, que vocês vão desenhar nessa atividade. Então, assim, mostrando essa diferença entre a cartografia quantitativa, né? Que é aquela que tem muita informação e que ela é muito correta. Então, a gente tem esse exemplo aqui da densidade populacional na Europa, por exemplo, né? Tem os dados precisos de cada cidade e aí com esse banco de dados faz os gráficos, né? Com as barrinhas, onde que tem mais população, onde que tem menos. E como que seria isso na coremática? Poderia ser algo, por exemplo, desse jeito. Que aí aqui mostra, assim, quais são os eixos da Europa, onde tem as grandes megalópolis, onde que são os antigos centros mudando para os novos centros. Existem, por exemplo, esses eixos aqui. Eles vão influenciar os territórios no entorno, criando novos, né? Inclusão de novos centros altamente tecnológicos. E a gente vai ter também, lógico, contrastes, por exemplo. Contrastes culturais, que é essa faixa que ela divide, né? Aspectos culturais que dificultam, muitas vezes, a conversa e a colaboração entre os grupos que vivem nessa região da Europa, que tem certas características culturais com os que vivem no sul da Europa, né? Tem o que a gente chama de uma órbita de desenvolvimento, ou seja, que vai se expandindo dessas regiões centrais para as regiões mais distantes, né? E quais são as ligações que estão sendo colocadas em curso de integração do território e novos fluxos, por exemplo. Então, se bem que, às vezes, assim, a gente consegue expressar informações diferentes que, às vezes, num mapa quantitativo mais duro, né? A gente não conseguiria expressar, talvez, assim, o ideal era mostrar um conjunto com o outro, né? Mas que, na hora da coremática, a gente tem uma liberdade de expressar posicionamentos, que, às vezes, a gente se preocupa menos em se a gente tem a informação quantitativa ou não, e a gente se preocupa mais em mostrar os conceitos do que está acontecendo no território, né? Então, esse não é um mapa participativo, mas é um autor que quer comunicar de uma maneira simplificada certos processos relativamente complexos, né? Mas que ele usou a coremática. Mas, para dar um exemplo bem bonito para vocês. Em mapeamentos participativos, dá para usar a coremática. E aí, aqui, mostrando um exemplo, assim, um mapa participativo que as pessoas foram desenhando, né? No mapa em branco. Ah, aqui é a comunidade, aqui é tal coisa, aqui é a estrada, aqui é uma fazendinha, né? Eles foram desenhando o seu próprio território. E, a partir dessa representação que eles fizeram, foi feito... Depois, eles desenharam símbolos coremáticos. Falando assim, olha, quais são as áreas de atração? Quais são... Essa área de atração, ela vai transformando o espaço no entorno. Então, a transformação, o tropismo, né? Onde que as pessoas se deslocam. Por exemplo, o serviço veterinário que vai para as fazendas, né? E aí, onde estão as fazendas? Como que tem uma hierarquia, né? Entre o centro principal e as áreas periféricas no entorno. O rural e o urbano, né? Desenhado. Então, a gente pode conciliar tanto o desenho mais livre, que é o de cima, né? Quanto o de baixo, que são símbolos simplificados. E dá para colocar os dois juntos no mesmo mapa, se quiser. Dá para combinar essa liberdade de desenho nos mapeamentos participativos. Então, para dar um outro exemplo, mas pensando menos num diagnóstico, mas mais num mapeamento propositivo, né? Então, esse foi um exemplo de um mapeamento participativo em que a comunidade que vive em Pisa, na cidade de Pisa, falasse o que nós queremos de transformação no nosso território. A gente quer que se torne um centro agro-eco-educacional. Por quê? Então, tem uma... eles vão colocar... A gente quer, por exemplo, que tenha um crescimento rural nessas áreas de frutas e hortaliças. Essa área já prefere que fique protegida com vias para ecoturismo, por exemplo, né? Criar um parque, criar, por exemplo, investimentos maiores ou menores, por exemplo, em turbinas eólicas. Onde que seriam os fluxos principais, zonas, por exemplo, que eles gostariam de fazer feiras de alimentos para vender o que produz nessas áreas. Áreas de pastagem que têm características diferentes, né? A gente vê a questão do contato e das fronteiras. Então, essa é o que... Como que numa atividade de mapeamento participativo, sem preocupar tanto onde que está localizado cada coisa, mas mais preocupada, assim, com as ideias gerais, o que as pessoas querem para cada região e que depois, na política pública específica, pode ser detalhado de uma maneira mais precisa no espaço, né? Mas que num mapeamento participativo, às vezes, já é o suficiente para mostrar o que as pessoas querem. E mostra de uma maneira, assim, de uma comunicação muito mais direta, mais forte também, né? Bom, entrando um pouquinho em um maior detalhamento de como pode... O que que se pode desenhar no mapa com coremática, nós podemos pensar em pontos, linhas, áreas e redes, que foram conceitos que vocês já viram, né? No início do curso, quando a gente estava estudando o espaço. E a gente pode pensar em alguns conceitos, por exemplo, malhas, disposição, gravitação. Então, por exemplo, a malha, a gente pode pensar assim, tem um ponto que ele está dentro de um território, por exemplo. Então, por exemplo, a capital no estado. A linha já é a fronteira. A área é uma malha com uma continuidade interna, né? Uma zona contínua. E uma rede, por exemplo, a gente pode pensar na... Onde tem os municípios e os... O município principal e os que estão no entorno. Para a disposição, que seriam os fluxos e nós, os pontos, eles podem estar conectados por fluxos, né? As linhas podem mostrar as vias de comunicação, por exemplo. A área, a gente pode pensar, por exemplo, numa área de drenagem. É uma área contínua onde, por exemplo, a água circula, por exemplo, né? E o grafo, ele mostra a rede com os pontos e as linhas e mostrando uma área de influência dessa rede, né? Também. Então, é bem interessante, é bem mais complexo, né? Para a gravitação, pensando assim, dessas influências e atrações, né? Os pontos, por exemplo, pode ter um ponto que atrai a população dos outros pontos. Nas questões das linhas, pode ter linhas de... A gente chama de isotropia, por exemplo, e de órbitas, né? Que é mostrando assim... Esse ponto, ele tem uma influência maior aqui, a influência vai diminuindo nessa direção, vai diminuindo nessa outra direção, por exemplo. E na órbita, né? Pode ser assim, aqui é o ponto principal, os outros pontos. Eles formam um segundo nível, um terceiro nível, por exemplo, né? No caso das auras, das áreas, né? Pode ser que essa região aqui mais próxima, ela tem uma característica. Depois, essa outra região que tá um pouco mais afastada, tem uma outra característica. E assim por diante. E que essas faixas, elas mudam gradualmente também ao longo do espaço. Não é só uma característica contrastante, mas aqui é maior, depois vai diminuindo a densidade, por exemplo. E os gráficos, né? Eles mostram as áreas de influência, né? Por exemplo, de uma região central e a área de influência conectada por linhas, né? Que ligam essa região central numa área de influência. Seja algo mais complexo. Seguindo essa ideia de pontos, linhas, áreas e redes, a gente pode pensar nos contatos, pensando assim, que pode ter um ponto em cima de uma linha, né? E que, inclusive, pode ter, por exemplo, um ponto que permite uma passagem dentro de uma linha. Por exemplo, uma... Você tem um muro, mas você tem um portão nesse muro, ou uma rua que atravessa esse muro. Esse lugar onde tem uma portaria, por exemplo, né? Pode ser um ponto em uma fronteira. Tem as linhas que são o contato propriamente dito. A área, ela pode mostrar o contato com características diferentes. E a rede, ela pode atravessar fronteiras também, né? Ou a rede pode criar fronteiras, por exemplo. Cria uma fronteira de cá, por exemplo, né? Então, inclusive, a rede pode ser criada a partir da transterritorialidade que nós vimos nas aulas anteriores, né? Que são esses grupos que vivem nas fronteiras e criam redes comunicando dois lados do território, né? Tem o tropismo que é orientação predominante. Então, pode falar assim, as pessoas estão saindo ou estão entrando nesse ponto, né? Nessa cidade que seja. Também das linhas, né? Essa linha, ela serve como uma repulsão. Então, por exemplo, ninguém... Vamos expulsar as pessoas que vivem próximas dessa linha. Ou elas... É uma linha de atração, né? Que as pessoas... Que juntam os fluxos pra essas linhas. Pra área. Pode ser, por exemplo, uma superfície. Por exemplo, pra onde seguem os fluxos, né? Então, por exemplo, pode ser a área mais alta, a água escorre pra área mais baixa, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, áreas que... É uma forma de representar, né? Que é algo assim que... Fluido mais denso pro menos denso, por exemplo, né? E a gente pode pensar na rede também, né? Como que... Que essas redes, elas vão... Elas podem gerar direções predominantes dentro das redes, né? Que seriam as setas. As dinâmicas territoriais, por exemplo, você pode falar um ponto onde algo é mais forte ou mais fraco. Ou, por exemplo, que ao longo do tempo, nesse ponto a população tá aumentando ou diminuindo, por exemplo. As linhas, né? A gente pode pensar que são eixos de propagação, de mudança no território, de expansão, por exemplo. Como áreas. A gente pode pensar em faixas mostrando, assim, por exemplo, como que uma cidade foi crescendo ao longo do tempo. E como que seria a tendência dela crescer. E as redes, né? Que integram tudo isso. Ou seja, a gente tem pontos que geram fluxos, que geram áreas de expansão, por exemplo, né? Que pode servir de uma maneira integrada. E a hierarquia. Nós temos as hierarquias de áreas pontuais, que a gente pode pensar, por exemplo, representações de cidades, por exemplo. As linhas, né? Podem ser também essas linhas administrativas que mostram as hierarquias de poder municipal, estadual, por exemplo. E pode ser também, no caso das áreas, né? Os subconjuntos, por exemplo. Essa é uma área centralizada, depois é uma área um pouco menos centralizada, que as relações de poder, por exemplo. Aqui manda nessa... O poder de quem mora aqui é exercido nessas áreas de cá, por exemplo. E as redes também de elos, né? Onde você tem áreas com maior poder, que áreas com menor poder, assim por diante. Ou seja, lógico, eu mostrei todas essas representações. Às vezes pode parecer um pouco repetitivo, né? Mas é mais para dar ideias de vocês diferentes de como vocês podem desenhar os mapas. Então, são todos exemplos simples de pontos, linhas, de desenhar, né? De criar redes, que vocês podem fazer isso no mapeamento participativo também. Então, para dar um exemplo, queria começar com o exemplo do município de São Paulo. Vamos pensar, né? Aqui a gente tem no mapa de cá uma representação simplificada, tanto do município de São Paulo, quanto de áreas no entorno do município de São Paulo. E a gente pode abstrair esse espaço, esse território, de uma maneira simplificada. Por exemplo, linhas mais retas, né? Onde a gente tem os eixos de circulação principais, algumas áreas que são as áreas de vegetação protegidas. Certas áreas onde a gente vai ter uma pressão de segurar a expansão urbana, que seriam áreas de uso sustentável com as duas represas, por exemplo, né? Que fornecem água também. Então, é uma representação bem simplificadinha do espaço, mostrando alguns elementos, né? Então, a gente poderia mostrar dessa forma os limites, de uma maneira simplificada, né? Só para a gente começar a nossa coremática do município de São Paulo. Então, lembrando, isso foi um estudo, né? Uma tese de doutorado sobre aplicar, eu estou trazendo esse exemplo, né? Aplicando para o município de São Paulo, para vocês verem um exemplo aplicado. Então, a gente tem essa área, que a gente já mostrou simplificada, e nós podemos simplificar mais ainda, né? Ó, aqui são as barreiras de proteção, as lagoas, vamos colocar dentro de um quadradinho, comprimir o nosso espaço, né? Do município de São Paulo, dentro de uma área que não precisa rebater exatamente o espaço físico, tá? O importante é ela ser didática, né? Então, tem as limites de proteção, as áreas de ocupação, as represas, as áreas verdes, né? Então, vamos pensar o que a gente pode colocar. Poderia colocar as vias de circulação principais, não são todas as ruas. No mapeamento participativo, colaborativo na coremática, de uma maneira geral, a gente escolhe só o principal, que passa a mensagem, né? Podemos colocar as centralidades, onde estão os centros de decisão governamental, empresarial, né? Quais bairros que estão isso, localizados? A gente pode colocar os pontos e colocar o tamanho e a hierarquia, né? Podemos pensar onde estão os eixos de desenvolvimento principais no município de São Paulo e para onde eles estão se expandindo, por exemplo, né? As áreas onde estão se instalando as novas empresas, novos centros administrativos no município. Tem as áreas industriais, que aí tem... Você pode tanto colorir em cores, né? Quais são as áreas mais industrializadas e menos? Quanto colocar esses maisinhos e menosinhos para pensar ao longo do tempo, onde está diminuindo, onde está aumentando, né? Podemos pensar na densidade econômica, onde ocorrem mais negócios, onde é mais rico, onde está gerando mais riqueza para o município. E pensar no fluxo de pessoas, no dia a dia. As pessoas estão indo... Moram no entorno e vão trabalhar no centro, né? A gente já viu isso nas dinâmicas, né? Do município de São Paulo na área, naquele estudo sobre segregação, de mobilidade também, né? Podemos pensar a pressão de urbanização, ou seja, onde que o setor imobiliário está fazendo mais pressão para que expanda o município, né? A área urbanizada, às vezes sobre áreas que deveriam ser... Especialmente ter uma preocupação de preservação, mas que aí você pode gerar os conflitos. E é justamente, a gente pode colocar conflitos de habitação, por exemplo, remoção de comunidades, né? De habitação com proteção ambiental, por exemplo. Onde que estão os maiores conflitos? Aí pode colocar no mapa. Então, vocês viram que colocaram várias coisas, de uma maneira bem simplificada. E aí, cada uma dessas camadas de informação, a gente poderia combinar em um mapa coroplético, que mostra tudo isso junto. Então, eu mostrei cada um em separado, agora a gente vê todos eles juntos. Até que faz um sentido, né? Tem os eixos de circulação, a hierarquia, os eixos de expansão dos mais comercial. E aí a gente pode colocar uma legendinha aqui do lado, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo e ver com calma, né? Onde que tem as áreas de preservação com expansão urbana, onde as pessoas estão vindo para o centro, né? No seu deslocamento de área. Onde está crescendo ou diminuindo a indústria, as áreas industriais. Onde estão os conflitos, principais conflitos, né? O conflito com a habitação e área de preservação, com as pessoas pobres, né? Estão sendo removidas. Então, a gente consegue ter uma visão bem complexa do Estado com elementos simplificados, por exemplo. E pode não ser tão preciso onde está a localização do espaço, mas passa uma mensagem, né? Do território com esses elementos escolhidos. Então, vamos para a nossa atividade. Então, eu vou pedir para vocês formarem grupos de até 10 pessoas. Vocês podem usar os grupos, por exemplo, que vocês já estão fazendo na disciplina. Podem juntar grupos também. E cada grupo, vocês vão escolher uma das escalas abaixo. Que é o mundo, Brasil, Estado de São Paulo, região metropolitana, ABC Paulista, Chácara Baronesa. Escolham um, cada grupo. Nós vamos usar o portal Drawchat para vocês desenharem em conjunto, todos vocês do grupo. Um mapa participativo, porque vocês estão fazendo em conjunto, né? Desenhando no mapa como se fosse o participativo. Mas colaborativo pelo fato de ser online, né? Por isso que eu queria juntar os dois conceitos. Eu acho que é interessante assim, inicialmente, né? A ideia que eu estava tendo para disciplina era que a gente fizesse em sala de aula. Mas com o contexto do coronavírus, né? A gente vai adaptar a metodologia para ser online. E que não deixa de ser interessante para jogar com os dois conceitos juntos, né? E eu acho assim, os grupos para vocês escolherem. É legal vocês escolherem, assim, escalas que podem ter a ver com o trabalho final do grupo de vocês. Ou que vocês gostam mais individualmente, se alguém quiser sair de um grupo e ir para outro, né? E também, principalmente, com os interesses de vocês. Então, por exemplo, quem quiser estar pensando em seguir o curso de relações internacionais, por exemplo. Mais legal fazer na escala internacional, né? Para você já colocar o que você já sabe, né? Acho que é muito interessante no mapa participativo você escolher uma escala que você tem formação para você desenhar. Fica muito mais rico. Pessoal que já gosta de temas relacionados ao Brasil, seja, por exemplo, economia ou políticas públicas, né? Ou do estado de São Paulo. É interessante, se alguém nasceu ou viveu em outro estado do Brasil, super interessante escolher o Brasil para você poder trazer um pouquinho da sua vivência fora do estado de São Paulo, né? Quem viveu ou nasceu em outro município do estado de São Paulo, fora da região metropolitana, por exemplo. E ia ser interessante pegar o estado de São Paulo, por exemplo, para trazer esse seu conhecimento de outras regiões do estado de São Paulo. Quem se interessa também pelo estado de São Paulo. Vocês já tiveram atividade no início da disciplina, né? Lembrem? sobre como é o estado de São Paulo, então vocês podem relembrar um pouquinho sobre essas características, né? Que o estado de São Paulo tem. Na região metropolitana, quem não é do ABC paulista e vive na região metropolitana, é interessante trazer o seu conhecimento de cada lugar que cada um mora, né? Quem vive no ABC paulista, é legal pegar o ABC paulista, porque vocês têm um conhecimento de vivência do ABC paulista maior. Mas quem vocês vêm estudar na Life ABC, então também vocês devem ter um conhecimento que vocês podem colocar. E eu coloquei o da chácara baronesa para quem tiver interesse, né? Quem achar que bate com a sua escala preferida, e vocês já fizeram um estudo sobre ele na disciplina, sobre esse local. Então é para trazer uma escala micro. Então todas essas escalas é um mapa que a gente chama de vazio, ou seja, eu vou trazer para você só os limites, menos o da chácara baronesa que é a da imagem de satélite, tá? Então são essas duas formas de fundo de mapeamento participativo e colaborativo que nós vamos usar, tá? Então, para cada uma turma, essa sessão da turma A ou da turma B do noturno, né? Eu criei um link de um texto colaborativo para vocês escreverem, né? Para cada grupo, qual que foi a escala que o grupo escolheu, se é mundo, Brasil, Estado, região, né? ABC Paulista, chácara baronesa, né? Colocar aí os nomes dos membros com contato para vocês conseguirem conversar entre si no grupo. É mais para facilitar o contato mesmo. E para vocês colocarem qual que é o link de edição do desenho. Porque quando vocês entrarem no portal do Drawchat, começarem, a primeira pessoa que entrar pode gerar um link. E aí coloca aí no texto colaborativo, né? No Etherpad, para que os outros membros do grupo possam entrar no mesmo link, tá? Então o objetivo de vocês escreverem em cada um dos grupos é justamente assim, vocês conseguirem articular, montar os grupos, né? Quem às vezes está sozinho e quiser entrar em algum dos grupos, até 10 pessoas vocês podem entrar. Para vocês colocarem os contatos e para vocês comunicarem dentro do grupo, né? E conseguirem todo mundo acessar o mesmo link e elaborar colaborativamente o mesmo mapa, tá? Então, cada grupo escolhe 10, tem um limite de 10, mas pode repetir a escala, tá gente? Então, por exemplo, 2, 3, 4 grupos, todo mundo quiser Brasil, pode escolher. O legal é se dividirem mais, né? Tipo, para que no final a gente tenha uma diversidade maior. Mas não tem problema se mais de um grupo escolher a mesma escala, tá? E aí cada grupo apresenta um mapa só, né? E o conteúdo do mapa é livre e ele pode ser escolhido pelo grupo, tá? Então, vocês podem escolher o que vocês querem representar. Eu estou dando aqui algumas opções mais para estimular a criatividade de vocês, né? Pensar características e dinâmicas, pensando a mudança também, sociais, econômicas, culturais, ambientais. Ou tudo isso junto também, se vocês acharem que tem relações. Conflitos, né? Problemas territoriais, onde estão os problemas para serem resolvidos. Vocês podem fazer propostas para resolução desses conflitos e problemas. E falar também em tendências futuras. Tanto a tendência assim que se as coisas continuarem do jeito que são, como que vai acontecer os processos? O que que vai acontecer tendencialmente? Mas como que a gente gostaria que fosse o futuro? Vocês também podem desenhar isso também. Ou as coisas juntas com símbolos diferentes também, se quiserem, tá? É realmente livre, tá? Isso aqui são só sugestões. E para vocês desenharem, além de desenhar no mapa, desenhar a legenda também, né? Do lado, no cantinho do mapa, falando, ó, essa seta com essa cor significa isso. Essa bolinha ou essa rede, ela significa aquilo, né? Para que uma pessoa consiga entender os mapas que vocês desenharam. E também para vocês fazerem um pequeno texto explicando o mapa que vocês desenharam. Para explicar de uma maneira mais textual, né? Interpretar aquilo que vocês desenharam. Então, para vocês, no fim, vocês escreverem o nome dos integrantes do grupo no mapa, e submeter junto com o texto no Tidia com o nome de cada uma das pessoas, tá? Então, aí, cada grupo precisa só uma pessoa submeter, desde que eu tenha o nome de todo mundo lá. Caiu, não tem problema, tá bom? Só uma questão da dinâmica, né? Do mapa, assim, vocês podem combinar no grupo de entrarem juntos online na mesma hora, ou podem também, cada um, fazer de maneira um pouco diferente. Cada um entra nos horários que for possível fazer, tá? Não tem problema, não. Mas o importante é que, no final, tem um mapa construído por todo mundo junto. Então, só para mostrar para vocês, o Drawchat, ele é muito simples de trabalhar. Então, vocês entram no site, aí vai falar para vocês, simplesmente, comece aqui agora, né? Clica lá no botão Start a New Whiteboard, que é um quadro branco. Ele é anônimo, né? Então, não aparece o nome de vocês, mas esse é o portal, como que ele é visto, onde fica o desenho, as ferramentas e a comunicação do lado, para vocês se comunicarem. Abrindo a primeira tela, vocês têm um botãozinho do lado, que é o Share Sketch Pad, né? Que é esse simbolozinho com o quadrado e a setinha para cima, esse simbolozinho aqui, que ele cria o link para vocês... A primeira pessoa entra, cria o quadro branco, cria o link, compartilha, copia e compartilha com os outros. Então, esse link que está aqui é para vocês colocarem lá naquele texto colaborativo, né? O link do nosso grupo é esse aqui, tá? Para que as pessoas do grupo possam entrar lá e trabalhar, tá bom? Tem a possibilidade de comunicação tanto por chat, por texto, quanto por câmera ou por áudio também, caso, né, que fica aqui do lado, caso tiver mais de uma pessoa ao mesmo tempo, o chat aí fica gravado lá ao longo do tempo. Então, eu estou colocando para vocês um link na nuvem, né, para vocês entrarem onde estão os PDFs de cada uma das escalas. Por exemplo, tem desde o município, dos municípios do estado de São Paulo, da região metropolitana, da BC, do Mundo, da Chacra Baronesa, né? Então, tem cada um PDF para cada uma das escalas. Vocês baixam a escala que vocês querem trabalhar. E também eu vou colocar numa pasta no repositório do Tidia esses mesmos PDFs, caso tenham dificuldade de pegar na nuvem, pode pegar no Tidia também, tá? E a ideia é que dentro do Drawchat, vocês vão nesse botão, né, que é o da pastinha, que é o que tem aqui, né? E vocês conseguem abrir e fazer o upload desse PDF, do PDF que vocês escolheram, e ele vai aparecer no fundo aqui para vocês começarem a desenhar. E cada vez que vocês abrem, ele abre uma aba aqui embaixo, uma aba nova. Pensando assim que também se vocês quiserem começar um desenho de novo, basta vocês abrirem de novo o PDF e vai abrir uma nova aba. Vocês podem voltar na aba anterior para consultar alguma coisa. Para o trabalho, para a atividade, né, que vocês têm que entregar, só precisa entregar um mapa, tá? Então, se vocês abrirem uma vez, fizerem o desenho e terminou, já tá ótimo. Mas, se vocês quiserem, eu tô mostrando essa questão das abas para vocês entenderem, né, como que funciona o programa, se precisar começar de novo e tudo, tá? Tem também os botões de zoom e aquela lupinha e da mãozinha para levar o mapa. Então, vocês podem aproximar no lugar do mapa e desenhar mais pertinho lá, depois voltar para a visão geral do mapa de uma vez, tá? Vocês podem brincar um pouco com isso na hora de fazer os desenhos de vocês. e tem as ferramentas de desenho, que são várias. Aí vocês têm que explorar mesmo caneta, linha, quadrado, círculo, texto, acrescentar uma figura, se vocês quiserem baixar uma figura da internet e colocar os símbolos no mapa. Tem várias opções. E também quando você clica na ferramenta, você tem a opção de escolher a cor, a largura, né, que vocês veem aqui na lateral, e o grau de opacidade, ou seja, de transparência. Porque aí vocês podem fazer um traço, uma linha, alguma coisa que fica um pouco transparente, ainda dá para ver o que tem no fundo do mapa também, tá? Então são várias opções de desenho, vocês podem brincar um pouquinho. E lembrar, né, que conforme vocês vão desenhando, vocês desenharem também a legenda explicativa, e ir desenhando a legenda explicativa no canto do mapa. Para que quem vê o mapa depois possa trabalhar com os... possa entender o que vocês fizeram, tá? Essa... também tem... se vocês quiserem apagar alguma coisa, tem as ferramentas de borracha, tanto borracha que você vai passando o mouse, clicando e vai apagando, quanto você pode fazer um quadrado e apagar a região inteira, né, só os desenhos, sem... Mas o PDF continua no fundo, você apaga só o que você já rabiscou por cima, né? E tem os botões para refazer ou desfazer algum comando. Ah, fiz errado? Volta, que aí dá para fazer de novo, dá para ir para frente, para frente e para trás, né? Bom, e quando vocês terminarem, vocês exportam uma figura do mapa, que aí fica como um dos resultados da atividade para vocês colarem junto com o texto de vocês, né? Lembrem de colocar o nome também, se possível, na figura também dos componentes do grupo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Eu sei que é uma metodologia mais nova, né? Se tiver alguma dificuldade operacional, a gente vai tentar resolver ao longo desse tempo que está aberta a atividade, né? Mas eu acho que é interessante a gente aprender justamente fazendo essas metodologias novas, tá? E só lembrando, assim, que existe uma possibilidade depois de a gente fazer uma... Dependendo de como for caminhando a disciplina, seja presencialmente ou online, né? A gente compartilhar o que cada grupo fez com os demais grupos, para a gente poder fazer uma atividade de reflexão, né? De um grupo com o outro, seja apresentando ou só tendo acesso ao que cada grupo fez, tá? A ideia é realmente a gente compartilhar, né? O espírito do mapa participativo, do colaborativo, a gente compartilhar o que a gente faz, tá? Então, obrigado, gente. Tendo dúvidas, vocês entram em contato e a gente... Eu estou aí para ajudar, espero que vocês gostem dessa brincadeira de trabalhar em grupo, mesmo que a distância, né? E isso ajude também a diminuir um pouco o isolamento, talvez até um pouco a solidão que a gente costuma estar sentindo nesse período do coronavírus. E tentem se divertir também com o que vocês estão fazendo, tá? Os mapas, eles podem ser para brigar, podem ser bem-humorados também, ou as duas coisas juntas, tá? Aproveitem o tempo de vocês. E aí a gente se vê nas próximas atividades, nos próximos momentos da disciplina. Muito obrigado, até mais então para vocês.